Corre você! Aqui é o Anderson Dantas e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre quanto nós estamos voltando a correr, o que fazer. Vamos lá, algumas dicas que eu dou para quem teve que ficar um tempo parado, seja por algum motivo de lesão, algum motivo de viagem, algum motivo de trabalho, algum motivo de não quis mais correr. O que fazer quando você está voltando às atividades? E é o seguinte, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que você não é mais o mesmo. Eu sei que dói ouvir isso, mas faz parte da realidade. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que você não é o mesmo corredor que antigamente. Inclusive, quando você voltar a campo, você vai estar em mente o que você fazia antes de parar de correr. Mas você vai perceber que quando você começar a brincadeira, vai parecer que você nunca correu na sua vida. Eu já passei por isso, talvez você já tenha passado, quase todo mundo já passou. E é justamente isso, parece que você nunca correu. Parece que a vida toda você foi uma pessoa sedentária. E faz parte do processo. Agora, o que eu recomendo fazer e o que eu fiz quando de fato eu precisei parar um tempo e aí eu voltei. Primeira coisa, eu esqueci o que eu fazia. Eu esqueci o Anderson de antigamente e foquei como se eu estivesse recomeçando a correr. Recomeçando, aprendendo a correr. Embora, com o passar do tempo, o seu corpo vai entender que você já fez aquilo. Mas no começo vai parecer que você nunca fez. Então você recomeça. Ou seja, começa correndo devagarzinho, mesclando entre corrida e caminhada. Corrida e caminhada. Eu mesmo, quando eu voltei, eu infelizmente não conseguia correr direto. Eu queria correr 6, 8, 10 quilômetros direto e não tinha condições. Porque eu ficava extremamente cansado. Eu não tinha mais nenhum condicionamento. Então o que eu fiz? Trotava, caminhava. Trotava, caminhava. Isso por algumas semanas, né? Duas, três, quatro semanas. Até que eu comecei a aumentar aos pouquinhos essa quantidade de corrida. Comecei a parar de caminhar. Quando meu corpo começou a entender que eu estava voltando às atividades, eu comecei a parar de caminhar e só corria. E depois que eu comecei a parar de sofrer, de fato, né? Parar de me sentir cansado durante a corrida. Aí eu comecei a encaixar novos treinamentos intervalados. Treinamento de Fort Leck, onde eu acelerava. E diminuía, acelerava, diminuía. Pra aí sim começar a retomar as atividades normais do treinamento em si. Então é essa a dica que eu passo pra você hoje sobre você estar recomeçando a correr, tá? Tenha em mente esse processo. Faça esse processo com calma, sem pressa, sem cobrança. Se fortaleça também, faça fortalecimentos pro seu corpo ficar bem, né? Ficar forte pra aguentar os treinos futuros. E com o passar do tempo, você vai voltar ao que você era antes. Mas, quiçá, melhor. Fechou? Até isso. Um forte abraço e corre você!